olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer um square em espiral ok então vou precisar de um marcador para ajudar tá bom bom vocês podem estar fazendo com uma linha com lã né da grossura que vocês quiserem e se possível usar a agulha um pouquinho só maior tá meio milímetro já é o suficiente ok então aqui eu vou fazer para começar quatro correntinhas ouvir aqui na primeira vou fechar com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui dentro da argolinha vou fazer ponto altíssimo aqui ok contando com as três correntinhas aqui eu tenho dois pontos aqui 34 5 6 7 8 pontos altos tá contando com as três correntinhas ou dar uma lançada ouvir aqui no primeiro ponto que eu fiz só as três correntinhas tá vou pegar aqui por trás e vou fazer um ponto alto vou colocar meu marcador aqui nesse primeiro ponto que eu acabei de fazer tá pra não me perder ok então aqui no mesmo eu vou pegar aqui em relevo e faço mais um ponto alto nesse mesmo ponto ok 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 do ponto seguinte eu vou pegar em relevo tá faço um ponto alto novamente nesse mesmo ponto eu pego em relevo fazendo um mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar eu faço mais um ponto alto eu faço mais um ponto alto novamente no mesmo lugar tá no mesmo ponto faço mais um ponto alto e assim eu vou seguir fazendo tá até aqui no último ponto vou pegar aqui em relevo vou fazer um ponto alto e aqui no mesmo lugar no mesmo ponto eu pego aqui em relevo tá e faço mais um ponto alto vou fazer o primeiro ponto então o primeiro ponto eu vou pegar em relevo tá eu vou fazer um ponto alto e coloca o meu marcador no primeiro ponto que eu acabei de fazer ok ok então aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto em relevo aqui no ponto seguinte eu vou fazer apenas um ponto alto em relevo aqui no seguinte eu vou fazer dois pontos altos em relevo tá e no seguinte eu vou fazer dois pontos altos em relevo no seguinte eu vou fazer dois pontos altos em relevo no mesmo lugar no seguinte apenas um ponto alto em relevo e assim eu vou seguir fazendo até aqui o último ponto então aqui está meu marcador tá eu vou tirar aqui ok ok então aqui no primeiro ponto vou pegar em relevo vou fazer um ponto alto coloco meu marcador nesse primeiro ponto ok e agora vou começar a contar tá então aqui eu fiz um aqui no mesmo 2 2 aqui no seguinte 3 aqui no seguinte 4 aqui no seguinte 5 aqui no mesmo ponto 6 3 aqui no seguinte 7 e ela passa uma duas três correntinhas agora começar novamente aqui no seguinte 1 no mesmo 2 aqui no seguinte 3 no seguinte 4 é que no seguinte 5 aqui no mesmo 6 no seguinte 7 e aqui no seguinte 8 uma duas três correntinhas e aqui eu vou começar novamente a repetir ok então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui para terminar eu tiro aqui o meu marcador faço uma duas três correntinhas e nesse primeiro ponto que eu comecei eu faço um ponto baixíssimo tá e assim eu termino o meu motivo aqui é o avesso e aqui é o direito eu pego a cordinha põe aqui para trás depois eu arremato ela tá então agora eu vou passar pra vocês como emendar então agora eu vou emendar tá então esse daqui é um motivo 2 e esse que eu estou terminando é um motivo 1 então vou virar aqui o motivo 2 e vou começar aqui pelos cantinhos então vou emendar aqui o primeiro cantinho o segundo cantinho e aqui o terceiro cantinho tá então aqui eu fiz os 8 pontos tá vou fazer uma correntinha vou pegar aqui por baixo do motivo 2 e fazer um ponto baixíssimo baixíssimo dou uma laçada ouvir aqui no motivo 1 vou pegar em relevo vou fazer um ponto alto eu tenho que continuar contando tá pra não me perder então aqui no motivo 2 pego aqui no primeiro ponto faço um ponto baixíssimo dou uma laçada aqui no mesmo tá no mesmo ponto vou fazer o segundo ponto alto no motivo 2 eu venho aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixíssimo dou uma laçada no motivo 1 eu venho no ponto seguinte e vou fazer o terceiro ponto ok ok aqui no motivo 2 no ponto seguinte um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo uma laçada vem aqui no motivo 1 no ponto seguinte um ponto alto aqui no seguinte do motivo 2 um ponto baixíssimo aqui no mesmo eu vou fazer o sexto ponto alto eu vou fazer o sexto ponto alto aqui no motivo 2 um ponto baixíssimo no ponto seguinte dou uma laçada aqui no motivo 1 aqui no mesmo eu vou fazer o sexto ponto alto aqui no motivo 2 no ponto seguinte um ponto baixíssimo dou uma laçada aqui no seguinte no motivo 1 o sétimo ponto alto eu vou fazer o oitavo ponto alto no ponto seguinte tá aqui no motivo 2 eu pego aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixíssimo ok então aqui eu termino vou fazer uma correntinha vou fazer uma correntinha e vou pegar bem aqui no centro tá bem aqui onde tem as correntinhas faço um ponto baixíssimo dou uma laçada vou vir aqui no motivo 1 e vou seguir fazendo novamente ó no primeiro ponto 1 ponto 1 ponto alto 1 ponto alto 1 ponto alto 1 ponto alto 1 motivo 2 pego aqui no primeiro ponto 1 ponto baixíssimo 1 e dou uma laçada vem aqui no mesmo e faço o segundo ponto alto 1 e faço o segundo ponto alto aqui ok e aqui no seguinte no motivo 2 um ponto baixíssimo então eu vou fazer isso tá até aqui antes de terminar ok então aqui olha só eu fiz um dois três quatro cinco seis sete oito pontos tá eu vou vir aqui no motivo 2 no último ponto passa um ponto baixíssimo uma correntinha vem aqui no cantinho um ponto baixíssimo uma laçada vou virar a minha peça e vou começar novamente o primeiro ponto um ponto alto aqui no mesmo dois e assim eu vou e aqui eu vou terminar o meu motivo ok eu fiz os oito pontos altos faço uma duas três correntinhas e aqui nesse ponto seguinte eu faço um ponto baixíssimo e aqui eu posso cortar meu fio ok vai ficar assim ó aí vocês podem estar fazendo almofadas manta para beber enfim dá pra fazer bastante coisa ok e fica assim ó ele em relevo bem bonitinho né então espero que vocês tenham gostado e até a próxima obrigada beijos tchau fica com deus